Bom dia, comunidade! Acabou de acabar, é o dia seguinte da festa, certo? Nós não falamos Tarranun, não falamos aquelas rezas de súplica, de pedindo perdão para Deus, o Vidui, etc. Nesses dias, aqui até domingo que vem, certo? Durante sete dias, contando com os dois dias de Shavu, e mais cinco dias pela frente, não se fala Tarranun. São dias festíveis no nosso calendário. O que tem nesses dias de especial? Desculpa. O que tem nesses dias de especial? A gente sabe que a festa de Pesce são sete dias. A festa de Sukkot são sete dias. Shavu, em Jerusalém, em Israel, era um dia só. Só que nós temos uma mitzvah de todos os homens do povo de Israel, de Impessa, Shavuot-Sukot, visitar o Templo de Jerusalém. E a Torá fala que quando você vinha visitar o Templo, não era para vir de mãos vazias, tinha que oferecer um sacrifício, fazer uma oferenda no Templo, um punhado de trigo, um carneirinho, fazer alguma oferenda. Agora imagina toda a população masculina do povo judeu, oferecendo, eram milhares e milhares e milhares, dezenas, centenas de milhares de animais para ser sacrificada no Templo, certo? Então, em sete dias, quem não conseguiu fazer no primeiro, fazer no segundo, não no terceiro lugar, tinha sete dias para poder fazer essas oferendas em Pesce e tinha também em Sukkot. Só que Shavuot é um dia só. Era humanamente impossível que em um dia só, todas as milhares de judeus que vinham lá faziam as suas oferendas no Templo. Então, a Torá fala para nós que tem uma coisa chamada Tashlomim de Atzer, do complemento da festa de Shavuot. Complemento da festa de Shavuot quer dizer se você não conseguiu fazer a tua oferenda no próprio dia de Shavuot, você pode fazer no dia seguinte, no outro dia, no outro dia. Eu também tinha sete dias. E já que eram sete dias que o povo estava lá em Jerusalém e estava comemorando, então são dias comemorativos, dias festivos. Por isso, nós não falamos Tarranon durante esse período. Ou seja, nós só vamos falar Tarranon agora a partir de segunda-feira que vem, que volta o Tarranon. Muito bem. Só no dia 24 de maio, segunda-feira. Agora tem uma coisa curiosa, que era uma das coisas bonitas que aconteciam em Pesa Shavuotsukot, que num determinado momento, que tinha uma sala no Templo, que era a sala mais sagrada que tinha, o Kodesha Kodashim, e ninguém podia entrar lá. Só o sumo sacerdote e só no dia de Yom Kippur. Certo? Que era uma sala muito, muito sagrada, que Deus descreve na Torá, que só o Coingador e só no dia de Yom Kippur. Mas, quando chegava a Pesa Shavuotsukot, a parede, o que dividia, a divisória que tinha entre essa sala mais sagrada, onde ficava a arca sagrada com as tábuas da lei, e a sala anterior, eram duas cortinas. Dois paróquias, igual paróquias que tem na frente do Echal, na frente do Aronacodes. Dois paróquias. Quando chegava um determinado momento em Pesa, Shavuotsukot, e estavam milhares de pessoas que vieram olhar o Templo, vieram visitar o Templo, como nós falamos antes, chegava um determinado momento que era aberto aqueles dois paróquias. Era aberto aquelas duas cortinas, e de longe, todo mundo enxergava o Kodesha Shavuotsukot. Ninguém podia entrar, nem o Escorranim, nem o Coingador, mas abriu a cortina aqui fora, e todo mundo enxergava. E nessa hora que todo mundo enxergava, era uma emoção indescritível. A emoção que era de ver a arca sagrada, toda de ouro, com os querubim, etc. Nessa hora, todo mundo se curvava até o chão, e voltava, e se fechava as cortinas. Era uma experiência impressionante. A Tora fala, igual como você veio se mostrar presente perante Deus nas festas, você vinha também ver Deus nas festas. Deus quer dizer, ter essa revelação desse lugar tão sagrado, desse lugar tão especial, era uma coisa que emocionava qualquer um, era uma coisa muito impressionante. Isso acontecia em Pesachavuot, naquele momento muito, muito, muito especial, que todo mundo podia ver com seus olhos, mesmo de longe, pra poder enxergar essa sala tão sagrada, com o Txakodashim, e ver a arca sagrada com os querubim. Bom dia pra todas, muita saúde pra todos nós, somente boas notícias, se Deus quiser.